Olá galera aqui na toque mais um vídeo de dica aqui dessa vez galera um vídeo de dica aqui de como organizar o seu canal no youtube espero que essa gente aí ajude então vamos lá bem lá para começar estou aqui no google eu vou usar aqui galera um canal de uma pessoa que decidiu me ajudar a gravar esse vídeo aqui que é o canal da gamertia 64 ou a paloma eu vou deixar o canal dela aqui no card bem vamos ajustar o canal dela galera qual que é a primeira coisa que se faz para se ajustar primeira coisa vai estar o meu card do de como fazer um banner legal para o canal e daí pode ajudar bastante e aí onde é que se vai para customizar seu canal você vai aqui em customize channel que até separei aqui e aí vamos começar a modificar algumas coisas para deixar o seu canal mais atraente bem galera já que aqui está em inglês pensem também como português assim filtro e content no caso seria a intro que eu recomendaria colocar justo aqui porque quando a pessoa vai ver o seu canal você tem que deixar uma intro para as pessoas verem se sentirem mais recebidas a mesma coisa para novos visitantes e no caso ela só tem essa entro então vai estar aqui e daí é de dica inicial bem galera a próxima coisa a adicionar são os canais sugeridos a eu tenho a permissão da paloma aqui de colocar meu canal aí você coloca no caso para os seus canais mais parceiros a mesma coisa quando for nas seções mais abaixo bem galera vamos começar a mexer nessa parte mais de baixo daqui que é aqui que tá um dos pontos importantes o que que é bom adicionar primeiro é quando você entrar em live que no caso é live now e aí pronto e aí o que que eu faço eu deixo bem aqui em cima quando você entra em live ele o youtube já vai aparecer no seu canal mostrando a live que você vai estar fazendo agora seja de pc ou de playstation 4 e espero que essa dica aí ajude galera quando vocês estiverem organizando o canal de vocês bem abaixo eu deixo os uploads mesmo para a pessoa saber o que que você está fazendo e também é assim meio que quem quiser acompanhar e já ficar tudo certinho bem galera outra coisa que eu coloco aqui aqui são os envios mais populares e no caso é e daí depende muito de canal para canal é de quais assim tem mais views mas daí é bom para mostrar no que seu canal é conhecido principalmente quando você está mostrando para um outro amigo e daí é bom para pelo menos a pessoa ter uma ideia do seu portfólio do que você é capaz de fazer no seu canal espero que essa dica daí ajude também bem galera agora vamos para a a área de playlists as playlists criadas para o pessoal ter ideia no caso ela só tem só uma mas quando você vai tendo mais vai dando margem assim para pessoas saberem que séries você tem feito e também quais séries você tem e sempre quando você vai apertando em cada sessão nova que você vai criando a pessoa vai vendo o que que tem a mais espero que e daí ajude galera e também claro dei uma força no canal da paloma que ela está começando e recomendo bastante bem galera uma próxima sessão aqui que eu adiciono são as transmissões ao vivo passadas são as que você fez deixa eu ver a eu acho que eu acho que é essa daqui é é essa que a pessoa sempre quando veja vai ter ideia ó já fez tantas lives que aí já dá para entender melhor é o que que a pessoa faz assim se a pessoa focada em lives ou não não porque você dá uma ideia pessoa é que a pessoa gosta por exemplo fazer lá e ver essas coisas mas e daí vai muito de canal para canal espero que isso daí ajude também galera uma outra dica também não esqueçam sempre de fazer uma descrição também sempre para os vídeos de vocês e daí tem de como você padronizar cada envio aí o que eu recomendo assim se você quiser ter uma descrição sempre bem feita criar um word para a você sempre copiar e mandar para o youtube que fica bem mais prático espero que essa outra dica daí ajude e é isso aí também galera não esqueçam de investir um tempinho também adicionar uma descrição sobre o seu canal para a pessoa ter uma ideia é do que você é focado também porque e daí serve como uma apresentação também e também é deixar um e-mail para contato caso você queira assim é se você for por exemplo cnpj principalmente e daí vale bastante a pena e é basicamente isso daí galera é questão de dica bem galera outra coisa que eu faço também é colocar os canais parceiros no caso e eu crio um um grupo customizado e vamos colocar aqui de exemplo aí no caso vamos colocar por exemplo aqui canais parceiros e aí é pessoal vê lá também e aí e aí e aí e aí é só o meu de exemplo e aí vai muito é de como você quer organizar e com isso daí você tem mais ou menos uma base pronta de como que você deixa seu canal organizado pelo menos na parte inicial e espero que daí ajude também é para assim vocês que estão querendo organizar o canal de vocês e o que eu já daria de dica também galera na área de playlists já passa a questão galera de deixar é uma playlist certa para cada série que você faz essas coisas para ficar mais certinho que aí você mostra que seu conteúdo é mais certo e organizado porque aí quanto mais organização do seu canal melhor e é isso aí galera com isso daí eu espero ter ajudado vocês e também o canal da paloma espero que gostem vou deixar o card dela aí para vocês darem uma força e é isso aí vamos ver se dizem por aqui é não esqueçam de deixar aquele like lá e compartilhar também para dar aquela força que você for inscrito e é isso aí nos vemos então no próximo vídeo falou e aí